Tem um anão Bora lá, vamos lá Vamos lá Teletubbies Os teletubbies que tá com roupa, pô Censura, pô, censurar, pô Pode a gente ir a mais, não? Teletubbies sem roupa Teletubbies sempre usaram roupa É um lápis amarelo que tá andando ali Lápis amarelo Tem que achar fita Alguém lembra onde tava a fita? Biblioteca Negatório Pera O negócio ficou rushando no jogo até descobri tudo Achou? Já achou? Achar a escada agora Achei a escada Ah, daí aí, você ficou jogando solo, né? Não, porque esse jogo tem a jogabilidade repetitiva Pra poder jogar sem imagens diversas Ah, eu tô num teatro Pro... Quer subir as escadas? É É Não é de volta a fita, né? Nossa, a lanterna é horrível desse jogo Não é um jogo de terror, não é horrível a lanterna Dá pra subir pra cima, não dá pra subir pra baixo Dá pra subir pra baixo, pô Dá pra descer, pô Dá pra subir pra... pra descer, pô Ah Deve tá lá no final, não Tô procurando recursos Vou ver se tá luteando lá pra ele Vou ver se tá luteando lá pra ele Aproveitar que o bicho não tá solto E lá todos os recursos aí morrer Vai ficar sem recursos Não, porque eles respawnam Botei aqui a fita Nem sei onde ele é É o quarto do VHS É, também tô tentando achar o quarto Achei Vai tá baixo pra cara a voz dele, né? Atenção Pra achar um boneco A porta de fantasia A porta de fantasia Era lá embaixo Se puder ficar no mesmo lugar, né? Acho que isso aqui deve ser algum item Pra se defender do bicho Cara, quero descer Bola de prato Eita Me deu um mosquito Foi eu Pô, achou que eu fui pra VHS aqui, pô Na parte de baixo Na Dispensa Onde tem uns vinhos lá O Mazabello Vocês tão lá em cima? Não tem Coca-Cola, então Nossa, eu achei um outro quarto aqui Um outro quarto aqui com VHS Vários VHS Não eram Teletubbies Passou pra mim Eita Encontrou Encontrou bicho aí? Era o Amogos Amogos Vela Não dá pra acender a vela ainda É Achei o Teletubbies Achei o Teletubbies Achei um boneco aqui Isso é pra quê? Não, você tem que pegar Tem um bonequinho ali Não, não Acho que não dá pra pegar ainda Achei um voodoo Um voodoo Ainda não Ainda não É no final Vai ser parte do Puzzle É o crânio Médico Ninguém acha uma porra da sala ainda Envelope Envelope Tem uma coisa Melhor andar com boneco no mundo Do que com a lanterna Andar com a pistola, Lu Ih Fecha 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 Eu abri Vamos trazer esse pessoal da noiva Ah, chega aí, chega aí, ô Ranger Azul Quem tá comigo? Não, eu tô correndo o meu Não, eu tô correndo o meu Pode ir lá, pode ir lá Ô Igor, entra lá pra ver o que que tem lá É um crânio Eita Alguém foi de base já? Não Não Mas já vai ser Já vai ser provavelmente Alguém vai de base Provavelmente quem tem x aqui não tinha um boneco pra se defender Será que é o boneco? Tô Sim Eu abri E me arrependi Será que nós estamos seguros ou não seguros aqui? Aham, mete bala Eu tô ouvindo passe, hein? Eita Nós É, eu também tô ouvindo passe Não foi nós, ó Eita, bicho tá puto aqui, velho Você viu o bicho, já? Não, tô ouvindo ele, velho Vamos ficar por aqui mesmo, Basta Falou A pistola, mano Ah, olha o positivo, o egoiste O bicho nunca aparece quando a gente abre a porta Sempre aparece longe, né? Aqui, o bicho Deixa a bala Corre, corre Se eu tô ativando ele, ele para Tem que fugir, velho Eu acho Bom, se ele tá lá É porque ele não tá aqui Caralho, foi teleportado Lata foi Ô, o test tá enganando a gente O bicho me teleporta pra algum lugar, velho Tinha outro bicho, não era só um não Obrigado, time Tô ouvindo passe, mano Tô ouvindo passe Parou a música da demora Parou Não sei se eu morri Eu achei o rubi Eu já achei o rubi, mano Tem os outros bagulho ali falando Véi Ó Eu acho que já tem um tempo pra respawnar, não tem? Não, já tão tudo já, velho O envelope já tinha visto no envelope Tá, velho De novo Você perdeu o íntegro que você tava na mão? Pior, eu tava lá no segundo andar Ó, kit médica Ó Eu acho que é vários íntegro que tem que perder Ai, carai Tem um conto Ai, pegou Você vê uma lambida do bicho aqui, velho Ah, tem que clicar o botão, velho Pra ele parar de andar, velho Vai fora Não dá pra chutar ele, né? Não dá pra chutar, mano Tem que pegar o bicho Ah, outro zumbi do demônio Sai fora, mano É vários, né? Eu percebi O que te pegou Você atirou nele Atirei e ele sumiu Aí veio outro Ó, atirei e foi na mulher Foi no zumbi não Não, foi na mulher mesmo Você atirou Ela sumiu e veio outro É, o meu dedo tá coçando egoíche aqui O meu dedo tá coçando egoíche É isso, cara Então se agrediu ele Não apareceu Não apareceu Não apareceu Não apareceu Peraí, ó Pega aqui pelo fogamento Eu morri aqui, já Não apareceu do nada Apareceu do nada E eu não vi nem luz Como assim, você não viu luz? Eu não vi luz Mal apareceu também Um manto igual esse aqui O cara se matando Mano, é um tiro pra uma Eu acho que o meu que o fantasma só te captura, parece A sala de captura te leva pra casa dela, hein? É, te leva pra sala de trabalho Tem uma conversadinha com ele Que moleque Mano, vamos curando Ah, que zoado, meu Tipo, o Eu já vi o que acontece aqui Não Eu tiro... Era uma pistola a metralhadora Libertação Libertação Eu acho que Quando você é capturado tem vir um amiguinho te salvar Você morre Morreu? Morri Me capturou Vou passar a linha lá Achei o livro da noiva Eu vou vendo por aí Vou ver o que você está fazendo Pistola Tem duas balas No quarto da noiva Estou ouvindo ela Acho que está vindo direto em mim Está bem Nós vamos no que tem mais recursos Por aqui Tem que dar o tiro nela Para estonar e correr Acho que eu colar Eu sou um vanquiro Lá para aquela sala lá embaixo Eles foram capturados Lá para algum lugar Achar o lugar que eles são capturados Para assaltar eles Você ficou preso na cama também Eu acho Eu me revivi Porque ela me derrubou Ela só te derrubou Ela fez o arima do servo dela Então Servo sexual dela Morri por muito tempo Morri instantâneo Correndo a mil Correndo a mil O bicho Correndo Eu estou sem munição Estou procurando Está vindo os monstros agora também Então acho que Batendo o bicho Eu tinha visto um envelope Agora é meio de tamanho O bagulho Está só envelope Provelo Achar onde o arima está preso Lá embaixo Provavelmente Não dá mais baixo Quarto dela Talvez Talvez no quarto dela Qual é o quarto dela Você sabe Eu acho que Eu vou descer aí então Boa sorte com você Eu estou assistindo aqui Como vocês estão Saindo Pela performance Eu estou parado Provavelmente Deixado Embaixo da cama Temendo pela vida Que eu já não tenho Opa Aqui O bagulho Ixi Está saindo Caralho Onde que era? Eu não lembro Eu não lembro De ter visto um envelope Em cima de alguma coisa Eu não lembro Se foi uma mesa Uma bolsa Não lembro Aê Coloca os itens pessoais da Nova Na mesa de fantasia Tem que ir lá na sala dela Não é Não é Envelope O problema é achar a sala dela Peraí Acho que é aqui É aqui Parte de baixo É de onde? Descada Descada Por aqui eu acho Aqui é o Cadê o Arima? Você está embaixo da mesa Olha só Como é que Estou apertando o E Não está dando nada Coloca a boneca Arima Vocês vão se juntar a mim também? Ela fugiu Socorro Libertação Só tem Aí está vendo Ó Tem que botar as bonecas aqui Contra a fita VHS Tá no primeiro andar Tem uma Tem um bicho ali fora Pegou alguém Nossa Quase que eu não tirei alguém As fitinhas Tá no Lembra que tinha uma Em cima de uma Comoda Não 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 está Tem que achar os bonecos também Para botar lá Não sei se alguém mais tinha boneco Acho que o boneco Tem que ficar ligeiro Para não botar muitos Quanto mais boneco Botar mais rápido Ela deve ficar A hora que faltar dois bonecos Tem que tentar botar o MT Pô Achei um boneco Bota lá e bota lá Quando faltar dois bonecos Vamos tentar botar junto Pô Deu um rolê Achei um boneco aqui Não tem espaço para pegar Vamos pegar o boneco Conseguiu pegar o boneco Do jeito normal Será que eu não posso pegar o boneco? Ih, tem um boneco Eu não consigo pegar não Talvez tenha a ordem Ah, porque está na ordem Na fita daí Coloca a fita no VH Tem que subir a escada, né? E para baixo Tem que subir lá em cima Era lá para cima o VHS Agora o BO achou a escada Achei um boneco de voodoo Pior é quem acha a fita Que botar lá Ah, os bichos estão aparecendo na frente Achei um boneco de voodoo Achei o lugar do VHS Não posso colocar Aonde? Alguém já achou o VHS? Achou? Tem que colocar Olha, estou aqui Feito o bagulho Olha a munição ali Acima aqui Cadê? Quem está com o VHS? Eu? Eu Aqui Ah, ele é o Arima Aí, ó Rebobinando Ele caiu de novo? Aham Eita Prepara Todo mundo aqui Então ela vai vir para cá, né? Acho que ficar no canto antigo ainda é bom não Porque ela se arrasta no chão Eu tenho que calma, meu Eu tinha visto uma colchinha de frango agora Onde eu vi, não sei Tem que procurar as mesas lá Tem comida Ela parou, não? Não Aí Tá chegando alguma coisa Aí Tá chegando alguma coisa Pegou Pegou Você levou lá para baixo? Foi Tá preso ou Ela só te transportou mesmo? Não, estou preso Ai, caralho Demone Está engarrando aqui, velho Legal Dá assim uma bala lá no vento E lá embaixo E lá embaixo Trai do mar, velho Estranho Ele está aparecendo como Com vida Ele está preso mesmo Ah, consegui sair Com a minha vida Não, consegui sair Com a minha vida Com a minha vida Você fica apertando espaço Se você tiver kit médico Você se mata Mas se revive Tá, coxinha Agora Coxinha de frango Ah, mano Já foi Duas balas lá no vento Já, mano Agarrando Já, mano Agarrando Já, mano Quase Se Quase O boneco mudou. Vamos ter o crânio. O crânio estava aqui, o cartão. Tem todos os itens na Tanks, lá em cima da vareira, né? Deve ser na sala. No hall. Deve ser lá no hall, né? Hall, hall. Tem que achar uma escada, hein, mano? Aqui, ó. Não, não é a salareira. Será que lá na sala dela tem um aparelho de fogo, não tem? Talvez seja, então. Eu tô na sala dela aqui, mano. Eu tô achando nada, gente. Fogo, água. Ai, ai, ai. Ah, filha da mãe, eu me revivi. Ela me pegou de novo. Caralho, eu tô ouvindo os passos. Não tá aqui, safada, velho. Não, socorre! Ela caiu! E me soltou. Ela tá vindo. As bonecas saiam daqui, velho. Ah, não, né? Parou, parou, eu acho. Não tá dando a musiquinha? Não, tá dando sim. Ah, tá. Ah, não, tem umas bonequinhas com caixão, olha. É, não é aqui, não. Tem escada, mano. Nossa, é um monte de munição à toa, velho. Não, você me soltou. Você me salvou. Talvez. Será que então causou dano por fulante na parede, então? Parei a parede lá, mano. Encontro VHS. Onde queimava a mala? Numa lareira. Ah! Ah, vou morrer. Ah, legal, né? É, numa lareira perto da... Ah, na escada. Bastante descritivo, mano. Aí, ó... Vim, foi... Pará, pará, pará. Não, não precisa nada, eu tenho... do rosto 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 do rosto. No rosto do rosto do rosto do rosto do rosto do rosto do rosto dos rosto do 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 rosto. Achei boneco Mais um boneco Eu acho que esses bonecos são pra proteção Tate Achei a fita Achei a noiva também Ela que nos achou Vamos pro quarto Tem que descer a escada Não tem que pôr no quarto Não tem Não é verdade Ela tá aqui no caminho mano Aí Tá lá Tá vindo Corre Ai Caralho Agora ela não pegou O bicho não pegou pois ela pegou Obrigado médico Eu acho que eu tô mano Ela me levou lá pro quarto dela Não sai do quartinho dela Não sai do quartinho dela Não sai do quartinho dela Eu sempre tô pulando aqui Bora Cadê a entrada aqui O que é pra eu fazer aqui né Só esperar que vai enchendo Não vai lá Não mas você tem que escapar Isso aí é quando você vai morrer Esse RG aí É só a vida que vai indo pro saco Seguiu se libertar? Ela soltou Estou solteiro Estou solteiro Tate Agora a gente tem que subir de novo Lá pra pôr a fita Pra cá Por para baixo Ó aqui tem uma adrenalina Tate Um 10 já mano Ó aqui Tate 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 Aqui ó Pera aí pô Tô pegando a vida aqui cara Subindo a escada Agora tem que achar o quarto Ai caralho Busto Aqui é o quarto Pronto Olha lá Find a escra Ih eu vi esse escravo várias vezes né Pra lembrar onde é Mas tava em cima de algum lugar Será que eu vou parar aqui em vez de ir parar no pergaminho? Esse segundo andar é um labirinto Tá aqui ó Eu sei que ele tava na biblioteca numa parte da estante A chave Achei Escreva a frase que vai seduzir a noiva A chave tá perto Aqui é a chave Complete as velas Vou achar 5 velas Uma eu peguei aqui já Peguei uma também Que 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 tá dando essa musiquinha de... do donado Ah pegou Ué Aqui uma vela aqui ó Ih foi derrubado Vai pegar uma curva Será? Tô me levantando Coloca lá Leva essa perna lá pra lá Ou eu dou isso Já... já vim aqui pra... Pra spawn dela Ela te pegou? Ficou de propósito né Tem que descer escada amada Achar uma escada amada Tá aqui Onde? Aliás não vem não Sabe? Eu vou pra um lugar randão Fafaninha E o Mago manda morrer O Alima voltou? Voltei A NET caia A NET caia né Safada Correndo pô nos bichos Não Não sério mesmo Essa deve ficar cair no Discord Eu tô com uma vela não tô achando porra da escada amada Vou me dopar aqui pra pôr mais rápido Ué tá mas onde que põe a vela? O ritual lá dela Deixa eu ver se eles resolviam É Ué mas não tem nenhum lugar pra pôr pra pôr vela aqui embaixo Mano eu tô andando em círculo aqui cada porra da escada mano Tá perdi Mano eu tô dando um volta em círculo aqui mano Hahahaha 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 É uma escada pré no final do escorredor aí ó Tô com sete boneca Pra que boneca vai Aí ó Descer mais uma escada Descer mais uma escada assim WTF? Que 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 é isso? Por que cê tá falando masacanalha aqui? Hahahaha 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 Ah olha que safado Ha ha Posto Hahahaha Olha que safado Aqui ó egoísta Aqui na porta ó Eu vi Hahahaha Hahahaha Nossa tete canalha safado Não é mara da que canalha Olha que Tirei que era algum de vocês e não atirei Tirei tirar, pô Cadê a escada, pô? Vai botar a vela lá Vai lá no quarto dela Cadê, não? Onde é, velho? Tô perdido, velho Tô procurando, mano Tá luteando o mapa Agora acharás Falta quantas? Três Tá vindo, tá vindo, mano Não, falta três Eu acabei de pegar uma Terminou de colocar tudo aí A porta dessa porra aí agora Vem lá, vem lá, vem lá Deve ir lá pra cima da lá tudo, provavelmente, né? Eu achei uma no primeiro andar Tá ficando um cara bem mais triste Por que dá pra ver que ele é mais bicho? O mais frenético, né? Vai aparecer, velho Vou usar uma dopamina aqui É só danar eu que tô perdido Ah, ok Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá Eu peguei, acho que uma vela aqui Eu peguei, acho que uma vela aqui Todas Todas, então? Mas eu pego uma também Tem que só luteando aqui os corpos O coro não vai lá, né Achar nas últimas Não disse que tu já tinha achado, não? Não Eu já botei, é que eu tinha achado Já botei, já A 4 de 6, né Então falta uma A ver se tu tinha achado uma Ah, do chato, velho Ah, cara de agarrar meu pé, mano Olha que cair Olha bem que você não perde tudo, hein A mulher que pega, perde, velho Não, eu não perdi A cura, perde Pedra Tem que ficar carregado Mas eu vou pra mim, né Tô usando tudo pra correr mais rápido, né Andar mais rápido pros lugares Pra saquear o bagulho mais rápido Roubar o outro dos amiguinhos Correr mais rápido É BUM O bicho é grande Cadê? Eu mato no chachadum, mano, pô Falta o momento Eu não coloco Tá dando a volta toda hora Atacou Ah, ela veio de cara com ela Eu acho Ela perdeu, não tem nada Não Pegou? Pegou aqui pro Pegou tu e o mato A minha sedião daqui É engraçado que tem um escudinho E dentro do escudinho tem um coraçãozinho, pô Pode ficar aí preso Você arrangou o amiguinho e me soltar Soltou Ai, ó Nada de salão Queima e ficam aí na sala Pra salvar os amiguinhos Vai demorar mais ainda pra achar os bagulhos Pra mim, se for pego pelo contato No mínimo, você fica aí De novo Ó, Teste, aqui tem um kit médico, ó Eu tenho aqui Pega? De cura, então Ah, pô Ah, se tu não tá curado, sai essa música ridícula Não, só parou agora, meu amor E botou Terminou lupi, após o outro Onde era a biblioteca? Ela vai instalar a última Eu achei aqui por cima Eu já andei por tudo Mas tu não tá com o bagulho na mão não O que? É, já botou lá? É, acaba de colocar Mas eu acho adrenalina aqui Tô com um pacote cheio aqui Com 36 já de tanto que eu acho O que? 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 O que?